O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. O Senhor esteja convosco. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados, onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram, Mulher, por que choras? Ela respondeu, Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé. Mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se fostes tu que o levaste, Diz-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse, Maria, Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabuni, Que quer dizer mestre. Jesus disse, Não me segures, Ainda não subi para junto do Pai, Mas vai dizer aos meus irmãos, Sou para junto do meu Pai, vosso Pai, Meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, Eu vi o Senhor, E contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação, Meus queridos irmãos, A força mais Modificadora deste mundo É o amor. Santo Tomás de Aquino, Quando ele vai falar da dinâmica do amor, Ele explica em três passos. O que nós podemos traduzir da seguinte forma, Para ficar mais fácil a compreensão. Um primeiro passo, Que é, Podemos dizer assim, O contato, O vislumbre, Podemos dizer assim, O segundo, Que é o desejo, Que passa a ser então, A busca de realmente, Chegar ao terceiro passo, Que é, Então, Podemos dizer assim, O, A união, Contato definitivo. O amor, Ele segue sempre então, Esses três passos, Porque ninguém, Ama o que não conhece, É necessário então, Conhecer, E naquele primeiro contato, Aquele objeto, Aquilo que se ama, Rouba o coração, Daquela pessoa, E ela passa então, A fazer tudo mais, Para se unir aquilo ali, Se é alguma coisa, Que ela precisa ter, E ela consegue trabalhar, Então ela começa então, A trabalhar, Juntar dinheiro, Para ter aquela coisa, Se é uma pessoa, Então ela começa, A fazer as várias, Tomar os vários passos, Até chegar ao momento, Onde ela, Se une, Aquilo que se ama, E por que que eu digo, Que é uma das forças, Mais transformadoras, Porque naquele, Ponto, Onde teve o primeiro contato, Até o ponto, Onde, A alma se une, A aquilo que se ama, O que começa, A acontecer, É uma série, De transformação, No interior da alma, Isso nós não precisamos, Ser expertos, Somente nós olharmos, Para a nossa vida, No dia a dia, Tem uma amiga minha, Por exemplo, Que, Né, Nunca gostou, De, Lambadão, Aqui eu vou dizer aqui, Né, A relação, As coisas, De gênero musical, Do que é, Pecado, Não, Só para vocês entenderem, Aqui é dinâmica, Nunca gostou, De lambadão, Se apaixonou, Por um cantor, De lambadão, Chego para visitar, A bendita, Está lá ela, Escutando, A música, Do amado, O amor, Nos faz mudar, Assume de vocês, Olharem para a vida, De vocês, Que são casais, O que vocês, Começaram a gostar, Por causa, Porque o outro, Gostava, Né, Tem uma outra história, Né, Muito conhecida, Uma vez um padre, Contava para mim, De, Uma, Moça, Que apaixonou, Pelo rapaz, E o rapaz, Gostava de, Paraquedas, E ela, Então, Para estar mais junto, Do amado, Ela, Então, Começou a, Gostar, Ou, A menos, Tolerar, Né, Estar de paraquedas, Pular de paraquedas, Junto com, O namorado dela, E, Por que eu estou dizendo, Tudo isso? Porque, Meus queridos irmãos, Nós somente vamos entender, A grande transformação, Que Jesus quer realizar em nós, Se nós entendermos, O que o amor, É capaz de gerar em nós, O grande empecilho, Meus queridos irmãos, De nós, Renunciarmos, A todo este mundo, Não é porque este mundo, É valioso, Mas é porque nos falta amor, O amor é capaz, O amor nos leva a cometer loucuras, Porque o amor, É nos transformar, No amado, Então, O grande obstáculo, Para o amor, Para o amado, Se unir ao amor, É justamente, É, Aqui olhando, Toda esta dinâmica, É justamente, O grande empecilho, É justamente, A própria pessoa, Por que padre? Porque o que mata o amor, É justamente, A falta de generosidade, Nós olhamos para Maria Madalena, Que percorria, E ia até o Senhor, E buscava o Senhor, Nós vemos no cântico dos cânticos, Falar aqui, Da esposa, Que levantava de noite, Para buscar o amado, E nada impedia, Porque o que alimenta o amor, É a generosidade, É sempre, Qual é o próximo passo, Eu posso dar, O que eu posso oferecer a mais, Porque é naquele momento, Do primeiro encontro, Até a reunião definitiva, Todos os passos, São os passos, Onde a alma vai se unindo, Cada vez mais, Ao amor, Através do desejo, E essa, Configuração diária, Que o amor gera, Ele só é capaz, Através, Da generosidade, Portanto, O que mata o amor, É a falta, De generosidade, Não tem nada mais nocivo, No nosso caminho, Para com Deus, Do que a falta de generosidade, Porque as pessoas, Padre, Depois de um momento, De terem se encontrado, Com Deus, De terem vislumbrado, Eles começam, A desanimar nos caminhos, Falta, Generosidade, Em algum determinado momento, O amor exigiu, Um desapego, O amor exigiu, Que se renunciasse a algo, Para se identificar, Mais ao amado, E a alma, Titubeu, Não largou, Aquele algo, E justamente, Por não largar, Aquele algo, O amor, Foi se esfriando, E quando o amor, Se esfria, Se esfria também, A capacidade, Da alma, Se moldar ao amado, E aquilo, Que começava, Aquilo que era, Tão fácil, E tão simples, Largar, As loucuras, Que era tão fácil, Tão simples, De serem, Os passos de serem dados, Começam, A se tornar mais pesados, E assim então, A cruz pesa, As renúncias pesam, Seguir a Cristo pesa, Por isso Jesus disse uma vez, Se alguém não está disposto, A alegar tudo o que tem, Não pode ser o meu discípulo, Nos queridos irmãos, Neste dia em que celebramos, Santa Maria Madalena, Onde nós vemos através, Dela, O que o amor, É capaz de gerar, Peçamos a nosso Senhor, A graça, De nós não colocarmos, Mais obstáculos no amor, Porque o Cristo, Quer nos transformar nele, O Cristo quer nos unir a ele, E onde ele faz, Através, Do amor, Que ele realiza, Essa mudança, E o que ele precisa, Para realizar essa mudança, Que nós demos espaço, Ou melhor dizendo, Que nós não impeçamos, O fluxo do amor, Isto é, Que a graça de Deus, Nos molde, Dia após dia, Queremos pedir ao nosso Senhor, Nessa Santa Miss, Que ele, Nos faça recordar, O nosso primeiro amor, Como diz, Muito bem, No livro do Apocalipse, E acima de tudo, Que nós tenhamos, Um coração, Generoso, As pessoas, Desanimam no caminho com Deus, Desanimam, Nas diversas coisas, Naquilo que amavam, Porque em determinado momento, Faltou, Generosidade, O que Deus espera de nós, Hoje, Nesse exato momento, É a generosidade, É a generosidade, Pode ser que nosso coração, Não tenha o amor, Ou pode ser que nosso coração, O amor tenha esfriado, Mas se há generosidade, Há o combustível necessário, Para fazer, Com que, Até mesmo, Uma oferta, Encharcada de água, Como aconteceu na passagem, Do profeta Elias, Volte, Seja, Seja, Inflamada, E tudo consumida, Que o Senhor, Então, Nos restaure, A generosidade, De coração, Seja levado, Nosso Senhor Jesus Cristo, A generosidade, 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 Obrigado.